Bom, o nosso clube Lions, também temos a Escola de Música Lions e está funcionando desde 2012, com série de dificuldades, mas nós estamos conseguindo vencer e a satisfação nossa é que todos os alunos da Escola de Música que estudam em forma de contraturno, eles melhoraram de produção, de produtividade, de notas na Escola, no curso regular. Então, eu quero perguntar, as crianças de Almirante de Tamandarela devem estar acontecendo o mesmo fenômeno, está? Está, nós percebemos isso, porque a criança quando estuda música, ela tem que ter um foco muito grande ela tem que aprender a se concentrar, então é o mesmo que acontece na sala de aula de repente o professor é visto como um regente, então tudo que acontece está focado Presta mais atenção, compreendor Isso é muito gratificante para nós É, sim, nós também vivemos essas coisas Estamos contribuindo para a formação de um cidadão integral que receba o respeito de toda a comunidade Isso é muito importante Eles hoje vivem em situação de risco, às vezes menosprezados por grande parte da população Então nós temos que ajudar na sua construção, na sua formação, de tal sorte que eles se destaquem E quando eles forem adultos, que sejam realmente pessoas de valores, né? Que possam dar contribuição para aquelas pessoas que poucos valores davam Esse é o grande esperança para nós Sim, isso é muito importante, né? Porque os traficantes também estão de olho neles, né? Estão de olho, e nós estamos ganhando Um exemplo foi Palmas, num dia, cada 45 minutos uma turma saia e a outra entrava Treinamos 23 escolas num dia só Então, aí, a gente aprendeu que para ter resultado não se deve pronunciar a palavra drogas Para combater drogas Falou, dizendo que droga faz mal, a criançada pensa assim Será que faz mal? E vai experimentar Experimentar Não fez mal Vai experimentar, vai experimentar, daqui a pouco já está dependendo Então, a gente mudou de tática Escola de Música, a primeira coisa naquela comunidade é antidrogas Sem pronunciar nenhuma vez a palavra drogas E nós estamos retirando da boca dos traficantes Então, nesse sentido, estamos alcançando sucesso Que no momento em que dizer que droga faz mal, aí você já fracassou Então, nós temos que ser muito fortes para não usar essa palavra Mas sem perder o objetivo Assim que nós estamos trabalhando Sim, e a música é um desses caminhos É um instrumento muito útil, é multiuso Sim, multiuso Muito obrigado